Tenta a bala orbital, vai, 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 tenta a bala orbital, O piranha do que taquera Vem me dar cheiro, é o piranha de sempernado Cê tá no cala E é herético fuça, é herético fuça Quem não lê pra faixa deira É herético fuça, é herético fuça Quem não lê pra faixa deira É herético fuça, é herético fuça Quem não lê pra faixa deira É herético fuça, é herético fuça Quem não lê pra faixa deira É herético fuça, é herético fuça Quem não lê pra faixa deira O que eu disse é que o próprio rapazô O piranha do Itaquera Vem me dar xeré com o piranha de São Bernardo Cê tá no cara O piranha do Itaquera Vem me dar xeré com o piranha de São Bernardo Cê tá no cara O piranha do Itaquera Vem me dar xeré com o piranha de São Bernardo Cê tá no cara Vem me dar xeré com o piranha de São Bernardo Vem me dar xeré com o piranha de São Bernardo Vem me dar xeré com o piranha de São Bernardo Vem me dar xeré com o piranha de São Bernardo Vem me dar xeré com o piranha de São Bernardo Vem me dar xeré com o piranha de São Bernardo Vem me dar xeré com o piranha de São Bernardo Vem me dar xeré com o piranha de São Bernardo Vem me dar xeré com o piranha de São Bernardo A CIDADE NO BRASIL